Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Leifagundes Hoje é dia 13 de agosto de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria Bom gente, olha essa daqui, Olavo de Carvalho desafia Barroso para um debate e agora Barroso vai arregar? Bom, a coisa aqui parece que vai esquentar, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like Aperta as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador Vamos à matéria Olha só, Luiz Roberto Barroso é uma figura peculiar Enquanto nos Estados Unidos os ministros da Suprema Corte são bastante recatados e muito raramente se manifestam na mídia Ou fora dos autos dos processos Barroso parece gostar mesmo é dos holofotes Pessoas de fora que acompanham o ministro podem ter a impressão de que na verdade ele está a tentar uma carreira como youtuber Que fique claro, não defendo de forma alguma que o ministro não possa se manifestar ou emitir sua opinião política em qualquer assunto que seja Mas ao tornar suas posições públicas constantemente, principalmente suas discordâncias com os governos Bolsonaro Ele coloca em risco a imparcialidade do seu julgamento e se coloca numa posição de suspensão Caso venha a precisar julgar alguma ação envolvendo o governo É bom lembrar, gente, que é uma coisa que hoje nós não vemos mais acontecer Nós temos aí principalmente a própria esquerda e o próprio STF chegou a julgar juízes e desembargadores Por se posicionarem, por ter um comentário político no Facebook Por ter um comentário político no YouTube, em algum lugar, no Twitter, relacionado ao governo Não sei se vocês lembram disso, nós tivemos uma juíza que sofreu algumas punições Porque em uma manifestação estava com a camisa escrito Bolsonaro Nós tivemos o próprio Marcelo Bretas sendo atacado pelo PT por causa de postagens no Facebook E também até o próprio Sérgio Moro também já foi criticado por fazer algumas declarações relacionadas ao governo Na época, então, como juiz Então, preste atenção que antigamente o juiz não se manifestava fora, como a gente viu aqui dos Estados Unidos Fora dos autos Você não sabia a opinião do juiz referente a assunto A nem a assunto B Sempre que o juiz era perguntado, ele sempre desconversava e saía Por quê? Porque esse é um critério básico do julgador Ele não pode demonstrar parcialidade Ele nem pode dizer que é a favor, ele nem pode dizer que é contra E é uma coisa que a gente já está vendo claramente É o próprio STF tomando postura a partir de posição e ideologia nas ações que tem tomado Você já sabe qual é o resultado do julgamento antes mesmo dele começar Ou seja, a nossa Suprema Corte literalmente descumpre regimentos claros que zelam pela imparcialidade do julgamento Barroso já disse que as escolhas de militares para compor o governo por parte de Bolsonaro Era o que ocorria na Venezuela E já declarou que se o presidente descumprir decisões judiciais Ainda que abusivas, ficará sujeito ao impeachment Presta atenção no que ele falou, gente Agora, sabe qual é o engraçado dessa história aqui? É que nós tivemos uma presidenta, infelizmente, eleita por nós Que foi uma criminosa, uma terrorista Nós tivemos um presidente que escolheu terroristas Para fazer parte do seu governo, ministro Você tem, por exemplo, o Zé de Seu, você tem Genuíno Outros outros que pegaram em armas na época do período militar Que faziam parte da luta armada Que inclusive chegou a explodir um aeroporto Nós tínhamos ministro que participou daquela bomba E nós não vimos o STF fazer nenhum questionamento Do governo estar colocando no executivo Ministros que tiveram ligações diretas com o terrorismo Ministros que, por um acaso, foram alcançados pela tal da anistia Que aconteceu aí há um tempo atrás Que perdoou todos os terroristas daquela época Agora, nós colocarmos no executivo Militares, homens honrados Homens que não praticaram crimes Homens que trabalham pelo país Homens que deram seu sangue pela nação Peraí, isso não pode? Isso tá errado? É bom vislumbrar uma diferença entre Venezuela e Brasil Maduro Nunca tomou as atitudes de Bolsonaro pelo povo Nunca As ações de Maduro, desde o início, sempre foram tomar o poder E sempre isso ficou bem evidenciado Maduro, ele é uma sequência do chavismo Quem conhece a história da Venezuela Sabe muito bem que se você pegar e comparar o chavismo E hoje o Maduro Você vai ver que ele tem todo o alinhamento Com o estilo petista E não com o estilo bolsonarista Eu acho que qualquer pessoa sensata percebe isso E você vê que ele fala aqui impeachment Quer dizer, o cara é o ministro do STF Como é que ele pode já falar em impeachment Dar uma postura relacionada a um ato Que ele nem chegou a ser colocado em pauta Então já mostra que nós temos uma Suprema Corte partidária E não a Suprema Corte defensora da Constituição Continuando Sujeito a impeachment aqui Barroso frequentemente fala também sobre a necessidade do diálogo E de entender o outro lado Pois bem, finalmente o ministro terá a chance de provar que realmente está aberto ao diálogo E a escutar seus adversários O professor e filósofo Olavo de Carvalho convidou o ministro para um debate Barroso poderá mostrar ao país tudo o que oferece a conservadores As mesmas oportunidades de diálogo que oferece a esquerda Opa! Poderá dar o passo inicial à tolerância que ele tanto prega A verdade é que as chances de Barroso aceitar este debate são remotíssimas E a razão é simples O ministro do STF sabe que não pode provar todas as acusações que fez contra a direita Barroso constantemente fala sobre discurso de ódio e fake news E de populismo de extrema direita Sem nunca citar exemplos específicos Como sempre a esquerda faz Gente, eu vou ligar aqui a televisão porque eu vou tentar jogar um vídeo pra cá Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar Deixa eu dar aquele ligadinho aqui já no ponto Como sempre a esquerda faz Eles acusam, eles têm essa mania de acusar a direita de certos crimes Que eles não dizem quais são e nem apontam, mas dizem que fazem Luiz Barroso também não está acostumado a ser contrariado Suas lives e seus debates são com Pessoas que jamais o desafiariam intelectualmente Como o imitador profissional de focas Felipe Neto Não acho que o ministro tenha coragem de sair de sua zona de conforto E enfrentar alguém que realmente o questionaria Ao invés de apenas aplaudir tudo o que ele diz De qualquer forma, parabéns ao professor Olavo de Carvalho Por se dispor a debater e iniciar um diálogo Não ter medo de enfrentar seus adversários No campo das ideias é a marca de um verdadeiro intelectual Deixa eu ver aqui Vamos lá gente, deixa eu ver aqui se eu consigo Deixa eu ver aqui gente, só um segundo aqui Porque se der eu vou tentar jogar ali pra televisão Não sei se vai dar certo Mas a gente vai tentar aqui né, pra ver se dá certo Agora Olavo de Carvalho Ah tá gente Ah não vai dar pra jogar o vídeo não gente Desculpa Vai ter que ficar Na verdade não vai dar Bom, mas tá aqui na descrição Tá dentro da matéria Não tem como eu jogar pra ali Porque é A minha televisão ali Não sei o que aconteceu Não consegui conectar ela no wifi É No wifi não Não consegui conectar ela ali no meu youtube dela Não sei o que aconteceu Vou ter que daqui a pouco dar uma mexidinha pra ver Eu ia tentar jogar aqui Pra lá né O cabo HDMI tá com a frescura Eu vou ter que ver depois ali o que foi que aconteceu Eu tô desconfiado que algum Vou dar uma mexidinha na daqui a pouco Pra ver se eu consigo recuperar isso aqui Era pra aparecer aqui um sinalzinho Uma indicação que Muitos dos vídeos que vocês viram transmitindo aqui Ou eu jogo pelo cabo Ou eu jogo direto do notebook pra lá Mas pra isso precisa aparecer um negócio ali Não apareceu Não sei se tá problema no wifi Não sei o que quer Vou dar uma mexida ali pra ver Mas sim Tá na descrição da matéria Do meu vídeo Lá você entra e pega aqui o comentário do rapaz Bom gente Vejam só Vamos a pontos importantes aqui Do que foi colocado no vídeo aqui No texto Vejam só Felipe Neto Barroso aceitou conversar com Felipe Neto Um cara de esquerda Quer dizer Eu não considero Felipe Neto um cara de esquerda Eu considero ele um cara oportunista Né Porque ele pegou Na verdade ele não é esquerdista de fato De sangue Né Ele é um oportunista Assim como o João Dória Assim como o Vítio É um cara que viu uma oportunidade E se lançou nela A esquerda também viu uma oportunidade Viu um garoto propagando O carimbita foca muito bem Uh, 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 uh E aí Né? Foi lá Como a... E aqui que tá a jogada de marketing do PT da esquerda Né? Como ele trabalha com crianças E é justamente a juventude que é o alvo mais... É, é, é... Mais direto da esquerda Por que o alvo é mais a... A juventude? Porque as pessoas mais de idade Assim como eu Quarenta, trinta anos Trinta e cinco Trinta não, mas... É... Trinta e cinco pra frente Quarenta anos pra frente Tem uma cabeça já mais alicerçada Uma cabeça mais madura Né? Já tem uma formação Já passou por... Conheceu o PT antes de Lula Né? A gente conheceu o PT antes de Lula Então você tem uma... Você sabe o que é o Brasil antes E o que é o Brasil depois do PT Né? Por isso Eles não tentam muito, né? Mexer com a nossa cabeça Eles querem a juventude Porque a juventude não conheceu essa era É... Sem Lula Né? Aonde as pessoas É... Tinha... Onde existia respeito Aonde existia a liberdade De expressão de verdade Aonde as pessoas... Eu lembro Eu vejo que nem agora Nós estamos vendo essas questões aí Da... Da... Essas questões Da liberdade Que não pode mais falar nada Né? É... Tudo que... Qualquer coisa é... Vem um inquérito assim Eu me lembro De antes do período PT Lembro daquelas caricaturas Passava até no Jornal Nacional Isso Eu lembro disso Eu com nove anos de idade Lá nos anos oitenta ainda Das caricaturas Que passavam no Jornal dos Políticos Era um momento humorístico Que tinha lá no Jornal Nacional Isso passava também no Jornal à Noite No Jornal... Como é que chama? Jornal da Globo, né? À noite Passava também No próprio Fantástico também Tinha essas características Né? Ele fazia um... Eu esqueci o nome do cara Que fazia isso aí Um cara muito conceituado Né? O nome desse... Me fugiu o nome dele agora Né? E era tipo umas piadinhas que era feito Né? Uns humorzinhos tirando onda com os políticos E você nunca viu ninguém censurar ninguém Por causa disso Né? Hoje o STF Infelizmente Pratica esse ato velado de censura Né? E é óbvio Com o aval do próprio Do próprio... Da própria esquerda Né? Nós tivemos no governo Lula Jornalistas que foram extraditados Tem gente que não sabe disso Mas nós temos um jornalista americano Que foi extraditado Simplesmente porque criticou o Dilma Ainda quando... Ainda não candidata Ainda não presidenta Né? Ele... O Lula escolheu o Dilma Ele fez uma crítica Né? E... Bom Veio se provar que ele estava certo Mas por causa disso Lula deu uma bota nele Depois teve um outro jornalista também Que Lula também tentou colocar Pra correr do Brasil Né? Enfim Coisas que muita gente não conhece Né? Mas enfim E aí é por isso que eles investem hoje No... No imitador de foca No Felipe Neto Porque ele pega essa... Essa criançada aí Que vai ser a... A juventude amanhã Né? Eles estão visando aí Os futuros eleitores Então... Enfim E aí Barroso O que que acontece? O cara chama Né? Barroso pra... Uma live Né? E o... O Barroso aceita essa live E o... Eu... Agora eu quero ver Né? Se o... O Barroso vai aceitar uma live Eu até falei pra vocês Eu duvido Na época Eu falei Cara Ele... Barroso Ministro do STF Sentando com o cara Na qualidade de Felipe Neto É rebaixar o STF É o máximo Agora Eu quero ver E vocês sabem Que eu não sou muito Eu não sou fã Do Olavo de Carvalho Né? Não gosto muito Nem assisto o canal dele Porque não gosto muito Do estilo dele Né? Mas é um cara Que eu dou o braço A torcer em alguns Muitos pontos Né? Eu queria ver agora É... Se o... O senhor ministro Luiz Roberto Barroso Teria a coragem E a decência De aceitar a... 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 Um debate Com um cara Que realmente É intelectual Um cara Que sabe Do que fala Não é um cara Que vai dar Uma entrevista Pra... Foi o New York Times Que o... O Felipe Foi dar a entrevista E lá o cara Deu um show De bola Você assiste Você vê a entrevista Do New York Times Você fala Caramba, mano Esse cara é bom É bom É bom É bom É bom Mas ali Lá é tudo editado Né? Você faz a pergunta O cara fala Não, ficou legal não Ó, você tem que responder isso Né? Ali é tudo pré Já predito Antes mesmo Então, quer dizer O cara apareceu Você vê Você vê que Aquela imagem De Felipe Neto Felipe Neto Intelectual Bonzão da boca Ela é desmontada Quando ele Como é o nome daquele cara Que escreveu o livro O que é isso, companheiro? É o... Fernando Gabeira, né? Fernando Gabeira Quando o Felipe Neto É entrevistado Pelo Fernando Gabeira E ele pergunta Sobre essa questão Do STF Ter bloqueado Aí os O Facebook O Twitter E tal No mundo E aí você vê Que ele gagueja Ele se enrola Ele começa a babar o ovo Do... 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 Do Gabeira Né? Ele se atrapalha a todos Você vê que Nem de longe Ele é aquela mesma Máquina de respostas Lá do... 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 Do New York Times Né? Do New York Times Quer dizer Lá você vê Que foi uma produção Foi tudo preparado Tudo esquematizado Esquete Tudo Ó Se você tiver dúvida Olha pra cá Tem um homedalha Com a resposta Na... Prontinha Só você ler Né? Num debate direto Né? Você vê que quando ele foi no debate Lá do... 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 mesmo, né? Bom, eu acho muito difícil o Barroso aceitar esse debate, até porque o Barroso vai ficar difícil explicar muitas ações do próprio STF, vai ficar difícil explicar ações dele próprio, que com certeza o Olavo vai tocar num assunto relacionado ao TSE, enfim. Bom, gente, tá aí, vamos ver se o Barroso aceita esse desafio, né? Vamos ver. Agora aqui é triste você ver uma corte que muito antes dela sentar pra julgar alguma coisa, né? Ela já tá, a gente já sabe o resultado. O jornalista fez aquele comparativo que eu sempre faço pra vocês com a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele colocou um ponto que eu não havia colocado. Você não vê nenhum ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos nas redes sociais em debates. Os caras são recatados, os caras seguem uma regra, né? Tem um comportamento assim, se qualquer um deles se desvia desse comportamento, os caras vão pra Berlinda, vão pra Guilhotina. Aqui no Brasil é o contrário, aqui você escolhe o pior de tudo, né? Pra colocar no melhor lugar, né? Quer dizer, você pega um cara que não tem competência pra ser juiz, um cara que foi reprovado em prova pra ser juiz federal, mas coloca o cara na mais alta corte. E a gente vê o que a gente tá vendo hoje. Então tá aí, gente, canal Brasil Jotista. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Uma ótima quinta-feira pra vocês!